E aí galera, esse vídeo aqui é mais para atualizar vocês de umas coisas aí, certo? Eu postei recentemente aí, o jogo aqui inventou mais um item, certo? Para quem ainda não viu, para quem ainda não viu aqui tem mais um livro, certo? Tem quatro páginas aqui, estava aparecendo cinco páginas hoje cedo, não sei porque agora só tem quatro Ou é eu que estou endoidando mesmo O fato é, me perguntaram aqui no grupo, né? Eu tenho um grupo no Telegram Me perguntaram aqui no grupo qual eu subiria aqui, certo? Rapaz, tem uns atributos aí que são bem difíceis de obter, certo? Mas que a COC não explica bem como eles funcionam na prática A efetividade E eu não consegui testá-los, certo? Então eu iria aqui, no HP, certo? Eu ficaria nessa página 2 aqui Quando eu topasse essa página 2 aqui Aí eu olharia outras coisas, tais como taxa de anticrítico Entendeu? Dando crítico tomada, essas coisas aí Mas eu iria aqui, certo? Depois que topar isso aqui, aí você vê onde você vai Aí por que eu postei lá meio que chorando, né? De ter mais um item aqui Porque parem para pensar, pessoal Tem pedra de pesquisa, certo? Aí tem essa florzinha Aí além da florzinha Tem um livro aqui que é um inferno subir esse livro aqui Que pede esses pergaminhos dos sábios, certo? Aí você pode trocar pedra de pesquisa por eles Mas veja, é 7.200 pedras de pesquisa por um pergaminho Aí você vem aqui subir um negócio desse no level 2 aqui Tá pedindo 4 No level, para ir para o level 4, tá pedindo 9, certo? Aí esse tá pedindo 16 Então você vem aqui para a parte do HP Certo? No HP pedindo 15 aqui por 1% Então é 15 vezes 7.200 É essa conta que você tem que fazer Aí como se não bastasse ter um livro do mar Né? Que precisa desse coral do oceano aí Além da pedra de pesquisa Se for só uma coisa ou outra Tudo bem Mas vá se ligando na interdependência entre os itens, certo? Esse aqui pede destintivo da conquista E pedra de pesquisa Aí aquele lá que eu mostrei Pede pedra de pesquisa aqui, né? E pergaminho Aí você vem na faculdade aqui Para quem não se ligou, né? Tem uma ciência nova aqui embaixo O que é que elas pedem? Pedra de pesquisa e aquele material lá Que você usa para doar lá na aliança Ou seja, pedra de pesquisa e esse material E essas pesquisas aqui são bem caras, certo? Então é um leve inicial aí, certo? Então o jogo ele vai linkando essas coisas E tornando cada vez mais difícil Por exemplo aqui a terra do céu Aqui eu cheguei no leve 65 Que é quando libera esse ouro dourado Esse ouro branco Que é o que eu estou precisando aqui Para fechar Para fechar aqui Minha construção Certo? Já está no laranja Depois do laranja aqui é ouro Eu vou ganhar uns 5% de dano ofensivo Então Está rolando um evento aí, né? Para esse livro novo aqui Certo? Para esse livro novo aqui Está rolando um evento aí Que quem aproveitar Vai conseguir fazer um pouco, né? Eu não sei o quanto o custo aumenta aqui Só vou saber quando eu for subir E eu só subo ciência em evento Que é para ganhar recompensa, certo? Mas aqui, ó Quando você mata 40 Você ganha 900 Está dizendo que vai durar aí Por 27 dias Então São 27 28 vezes 900 Certo? Dá um montante razoável Mas vamos ver o quanto ele vai subir O fato é Depois que esse evento sair O jogo ele já deixou aqui O quanto vai custar isso Certo? Se você vier aqui Clicar aqui Cadê? Oh, meu Deus Eu vou ter que subir Para gastar isso aí Certo? Eu vou subir aqui Para gastar Pronto Pronto Gastei, certo? 900 Deu para fazer isso aí Gastei Obtei mais 4,90 É 100 Certo? Eu quase Que ia comprando aqui Sem querer 4,90 É 100 Veja aqui Para o level 4 Para ir no level 4 Aqui Que é os 40% Ele já pede 600 400 700 Coisinha desse Certo? Então vamos ver aqui O preço dos outros pacotes 1.000 54 reais Então 54 reais Por um nível De um livro Nível 4 Porque se o custo Dois níveis Foi para 600 E pouco O segundo nível Aqui Está em 78 Dá para subir Aí 271 Aí de 271 Saltou para 600 E pouco De 600 E pouco Sei lá Para onde vai Vou saber Quando eu pegar Os 900 Amanhã Mas o fato É Fica cada vez Mais difícil Você jogar O jogo Porque Para quem Não lembra Antigamente Né Cadê O ranking Global Cara Para quem Não lembra Antigamente Eu vou aqui No ataque Certo? Antigamente O povo Forte Tinha 1.000 1.100 E a gente Ficava nos 500 600 Ou seja A diferença Era 400 Hoje A diferença Para mim Está quase 1.000 Certo? Quase 1.000 Por cento Os top Players Digamos assim Estão acima Dos 2.000 Por cento Está quase 1.000 Por cento Antigamente Eu quero Uma diferença De 400 300 200 Agora É 1.000 Entendeu? Então Fica cada vez Mais fácil O joguinho Para eles E cada vez Mais difícil O joguinho Para a gente E você Fica empancado Por exemplo Aqui Eu tenho Que subir O poder De castelo Aqui Eu mandei A tabela Para vocês Vocês podem Dar uma olhada Certo? É Mas a estratégia Para você Subir Isso aqui É você Fazer Equipamento Inútil Certo? Você faz Equipamento Inútil Pega Esses Heróis 25 Aí E sai Botando Todo E qualquer Tipo De equipamento Que tu Tiver Aí Só Para Subir O poder Certo? Se vocês Forem Ver Aqui Poder De equipamento Aqui Eu estou Com 73 M Certo? Se eu Fojar Um monte De 7 Ártico Ali Dá Para Chegar Perto Dos 100 Aqui Subir Aquele 08 Tudo Ali Para Level 15 Pelo Menos Para Equipar Aí O poder De Construção Aqui É Outra Que Você Pode Subir Muito Certo? Vocês Terem Noção De Quanto Pode Subir Poder De Construção Vocês Olham O Rank Aí Por Exemplo Aqui Ó 68 M De Poder De Construção Mas Se Você For No Global Aqui O Cara Tem Meu Poder Inteiro Só De Construção Certo? Então Isso Daqui Eu Coloquei De Forma 100% Gratuita Fazendo Essas Missões Aqui Diariamente Certo? Eu Notei Que Tem As Pessoas Que Esquecem De Selecionar Os Heróis Aqui Só Vai E Manda Coletar Quando Você Seleciona Um Herói Ou Dragão Aqui Você Ganha Esses Bônus Esses Bônus São Automaticamente Aplicado Aqui Ao Montante Aqui Certo? Então Aqui Só Está Vindo 10k De Cristal Só Está Vindo 25k De Ouro Branco Por Causa Que Eu Tinha Esse Herói Level 41 Ou Superior Aumentou Mais 20% Na Recompensa O Dragão Ele Reduz O Tempo Aqui Certo? De 8h Menos 30% Aí Dependendo Do Level Do Dragão As Vezes Reduz 20% Reduz 15% As Vezes Nada Certo? Tudo Varia O Fato É Cada Vez Mais Está Mais Difícil Jogar O Jogo Mas É Para Não Passar Em Branco Né Está Rolando Esse Evento Aqui Para Quem Ainda Não Viu Deixa Eu Abrir Aqui As Coisa Gratuita Aqui Para Quem Ainda Não Viu Você Clica Aqui Nesse Botão Zinho Aqui De Baixo Certo? Esse Botão Zinho De Baixo Está Rolando Nesse Evento Aí Onde Você Completa A Submissão E Pega Esses Baús Aí Em Cima Certo? Esse Todo Mundo Já Conhece Agora Esse Outro Aqui Manual Eles Abriram Isso Aqui Quando Você Vai Completando Aqui Você Vai Ganhando Os Tem Outros Aqui Que Eu Não Abri Qual É O Problema Antes Aqui Se Eu For Evoluir Lá Uma Outra E Consumir Uma Parada Dessa Aqui Por Exemplo Aqui Está Faltando Um Está Vendo Se Eu Consumir Uma Parada Dessa Aqui Eu Não Consigo Completar Isso Aqui Nunca Então Você Vai Ter Que Parar De Evoluir Suas Gemas Certo? Pelo Menos Até Você Conseguir Coletar O Baú Eu Não Sei Se Depois Que Eu Coletar Depois Que Eu Coletar Eu Vim Aqui E Consumir Alguma Dessa Eu Perco É Porque Eu Não Quero Fazer Esse Teste Com Vocês Mas Para Quem Já Fez O Teste Comente Abaixo Certo? Mas Se Você Consumir Isso Aqui Não É Só Dropar Certo? Você Tem Que Tela Na Mochila Pelo Menos Para Coletar O Baú Depois Disso Eu Não Sei Se Eu Vou Ter Que Mantê Elas Ou Não Certo? A Dúvida É Eu Não Fiz O Teste Porque Se Eu Tiver Errado Certo? Na Verdade Se Eu Tiver Certo Só Vai Atrasar O Meu Percurso Então Eu Decidi Pausar A Evolução Das Gemas Aqui Enquanto Eu Pego Esses Baús E Libero Esses Atributos Aqui Desses Escudos Certo? Até Lá Eu Não Vou Evoluir Nada Porque Eu Não Tenho Paciência De Estar Selecionando Qual Eu Tenho Repetida E Qual Eu Não Tenho Certo? Para Quem Já Fez O Teste Aí Puder Comentar Embaixo Com Exatidão Comente Mas Mesmo Que Você Comente Isso Eu Não Vou Acreditar Certo? Eu Vocês Reparem De Evoluir Certo? Até Vocês Coletarem O Baú Essas Daqui Elas Vêm Muito Fáceis Certo? Essas De Renda De Madeira Eu Acho Que Depois Que Você Coletou Baú Ele Deve Salvar Talvez O Jogo Não I Faz Sacanagem Dessa Não Pelo Menos Eu Acho Que Não Né? Fora Isso Tem Muitas Outras Coisas Aí Mas Pra Não Me Alongar Muito É Isso Aí Pessoal No Momento É Que Eu Tô Jogando Só Pra Não Parar Mesmo Certo? Vou Jogando Ali Fazendo O Que Eu Consigo Fazer Ali No Dia A Dia E Vou Levando Pra Não Parar Né? Porque Quando Você Para É Pior Valeu